Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, mais uma vez, olha só quem está aqui comigo, o Fred, fala aí. Olá amigos, tudo bem? Fred aqui mais uma vez, mais um vídeo aqui no canal do Guto. E hoje galera, pra mostrar pra vocês uma coisa muito, muito interessante, que a gente tinha que mostrar isso em vídeo, que é uma fusão, tá ligado? Uma fusão que foi feita... Um console híbrido. Um console híbrido, isso mesmo. Que é uma fusão, pra vocês entenderem mais, né, certamente, que é do Playstation 4 com o Xbox One juntos. Vocês já vão entender, mas antes de começar o vídeo mesmo, falando, se inscreve aqui embaixo, como eu sempre digo, pra não perder nenhum vídeo, sai todos os dias se você é novo. E, né, como o Fred falou, já mantém o sinozinho ativo pra ser notificado quando os vídeos novos saírem. E clique também no gostei pra ajudar e, mano, partiu! Bom galera, primeiramente, tem um canal no YouTube chamado Zerik. O Zerik é o cara que fez isso, né, que no caso é um engenheiro, muito inteligente, inclusive. Deve ser um engenheiro, no mínimo. É, provavelmente deve ser um engenheiro. Ele já tinha feito isso antes, até fiz um vídeo no passado, falando da fusão que ele fez entre o Playstation 3 com o Xbox 360. Tinha até uma telinha, cara, e ficou muito foda. Se eu achar a imagem e tal, eu coloco aqui de fundo pra vocês verem. E, mano, ficou muito foda. E dessa vez, recentemente, ele fez isso de novo, só que com os consoles atuais, usando os modelos Slim. Usando o Xbox One Slim, né, o S, e o Playstation 4 Slim. Ele fez os dois em um só dispositivo, sabe? Ele misturou os dois. Vamos supor, um lado o Playstation, do outro lado o Xbox. E você só não pode usar os dois ao mesmo tempo, claro, mas fica os dois juntos. Mas fica os dois juntos. Tipo assim, a conexão atrás é a mesma, mas você fala, ah, eu quero jogar só o Playstation 4. Aí você liga só o lado do Playstation 4, entendeu? Aí, ah, eu quero jogar só o Xbox One, liga o lado do Xbox One. É muito prático, cara, porque é um dispositivo, os dois consoles. Já pensou se pudesse ver o Destiny, mano? Você já comprava os dois de um console só, mano. Pra aquelas pessoas que falam, ah, eu não sei qual console eu compro. Cara, ia ser muito foda, na moral, velho. Porque você já comprava um que era os dois, tá ligado? Mano, e o nome? X-Station. Até que ficou criativo, né? X-Station. Misturando o nome do Xbox com Playstation. X-Station. Mano, esse cara podia trabalhar na Sony e Microsoft, né? Podia nada, porque ele ia fazer mais essas traquinagens que ele faz. É, não sei, mano. Eu pensando bem, esse cara podia abrir uma empresa de fazer isso daí, ó. Ele pega o PS4, o Xbox One, coloca os dois juntos, um console só, e a gente compra os dois juntos em um só, mano, tá ligado? Ah, dois em um. Baratinho. Mano, eu achei muito interessante essa ideia dele. Muito criativo, sabe? Muito criativo. Eu deixei o vídeo de fundo pra vocês verem, né? Ficou até bonito, né, velho? Luz, assim, colocou os ledzinhos, assim, tipo azul, Playstation, verde, Xbox, assim. Você liga os lados, os controlinhos bonitinhos, ligando a TV. No caso, isso que ele fez não é tão difícil, porque ele meio que faz as adaptações pra você conseguir colocar um HDMI pros dois e colocar uma entrada de energia pros dois. E também é a mesma coisa que faz com os USB também, né? E também na parte de entrada de disco, ele só colocou no lugar certo. Então, assim, não é tão difícil. Mas não deixa de ser um trabalho muito bom, né? Até porque não ficou feio, ficou bonitinho, tá organizado. Fez até logo. Fez até a logo lá, a X-Station, em cima. Então, é algo que você tem que dar valor e poderia, assim, vender, né? Uma pena que eu acho que ele faz isso pra consumo próprio. Não pode, porque, assim, ele não tem o direito do Playstation e do Xbox pra estar fazendo isso. Ele fazendo pra ele, beleza, é só pra ele. Mas se ele fazer pra vender, com certeza, ele pode ser processado pela Sony, pela Microsoft, porque ele não tem esse direito de pegar os bagulhos deles, né? Da Sony e da Microsoft, e fazer um console particular ali que ele tá fazendo. E vender ainda. Então, tipo assim, ele não ia ter esses direitos de terceiros aí. Mas, enfim, galera, é muito interessante. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Então, comenta aqui embaixo. E hoje eu vou finalizando o vídeo aqui, então. Se você não clicou aqui no gostei, já clique aqui também pra ajudar. E me segue aqui embaixo, juntamente, nas redes sociais. Snapchat, Instagram, Facebook. Eu nem vou falar, porque eu nem tô usando mais Facebook, praticamente. Então, me segue lá no Instagram, que eu tô usando bastante. Respondendo a galera no direct, tá aí na descrição. O canal do Fresh também tá aí embaixo, se inscreve lá. E é isso, galera. Valeu, falou aí. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.